muito bom dia pessoal do canal tá vindo pra casa agora que eu me deparei aqui uma cobrinha verde aqui acho que é uma geinha ou um sapinho aqui que tá terminando de engolir cobra verde olha ela engolindo um sapinho pessoal foi uma geinha né ia passando de moto aí ela tava começando a engolir ele ó não chega mais perto não pra não espantar ela né cobrinha verde pessoal acredito eu que ela não é venenosa o veneno dela se foi muito pouco é mais pra animais pequenos pequenos mesmo uma geinha, um sapinho pequeno ó, engolindo ela sorte a minha né coincidir de encontrar ela aqui engolindo uma presa arrasada a presa infelizmente mas assim a natureza tem um predador e a presa ela deve ter o que? uns ela deve ter entre 30 a 40 centímetros ela ela é muito típica aqui da região do nordeste cobrinha verde né cobra verde e do papo amarelo olha o que eles falam a parte de baixo dela é amarela tá vendo o pessoal diz que ela tem mais veneno do que a outra né não sei informar pessoal olha ela fazendo a digestão ó, tá indo lá pro meio dela já ela agora vai embora pessoal cobrinha verde presenciei aqui o café da manhã pessoal da cobra isso aí se você que não é inscrito deixa seu like se inscreve pessoal ativa o sininho aí você vai no sininho ativa a opção todas tá certo? pra divulgar aí meu canal passou 900 inscritos se Deus quiser chegar aos mil inscritos aí agora ela já tomou o café da manhã vai embora né tomar seu destino voltar pra natureza agora tá aqui mesmo na beira da estrada ó na estrada que eu venho porque eu tô indo pra casa filmar aqui ver onde é que ela vai provavelmente ela vai subir nesse pé de catingueira pessoal cobra verde ela gosta muito de ficar enrolada no pé de árvore sabe? ela vai embora pelo chão devagarinho tomou o café da manhã dela olha como ela se camufla pessoal no meio ao verde né a cor dela é a camuflagem perfeita lá vai ela deixa ela tomar o rumo dela deixa eu tomar o meu também e ir embora pra casa pronto foi-se embora se escondendo embaixo de uma pedra ali isso aí que encontro né já tinha encontrado cobra assim agora ela engolindo o próprio alimento eu nunca tinha visto não primeira vez aí eu fiquei com pena do sapinho não vou mentir mas ele já tava praticamente morto já ela já tinha praticamente matado ele já mas assim a natureza né pessoal agradecer a todos vocês quem não é inscrito se inscreve no canal deixa seu like muito obrigado a todos compartilha aí esse vídeo é isso aí canal Marcel no YouTube junto com a natureza aí beleza? tchau fiquem com Deus e até a próxima